A urbanização de vocês aqui, Pedro, também é espetacular. A preocupação que vocês têm com as praças, com as ruas, sempre limpa, com tudo tratado, com a criançada, a população tendo o que fazer. A gente tem notado muito isso. E aqui, além dessa praça envolvente, nós temos o Nicolau Coelho, que foi muito importante para esta cidade. Sim, exatamente. Temos essa preocupação. E Nicolau Coelho, muito importante porque foi um navegador felgueirense que esteve na descoberta do caminho marítimo para a Índia, com Vasco da Gama, e na descoberta também do Brasil com Pedro Álvares Cabral. Portanto, foi inclusivamente o primeiro a pisar as terras do Brasil, e tem essa importância naturalmente. Sendo Felgueiras promovido agora para o Brasil, é importante que possam vir agora os brasileiros descobrir Portugal, aqueles que ainda não descobriram, e revisitar aqueles que já que estiveram. Assim é Portugal em Felgueiras. E agora, a convite do Pedro, vamos provar o prato que hoje é o Ex-Libres aqui de Felgueiras. É em um restaurante cinco estrelas. Um lugar para você provar a boa gastronomia portuguesa, principalmente dessa região, no restaurante Café Café. Desde já, muitíssimo obrigado em nos receber, e o que nós vamos encontrar no dia de hoje. Olá, boa noite, obrigado a nós, por ser vocês também. Hoje vamos fazer um bacalhau à Felgueiras, que é um bacalhau, um típico novo aqui de Felgueiras, uma receita nova, que a Câmara divulgou aqui este prato agora, ultimamente. E vamos fazer este prato. Sempre acompanhado com o vosso vinho. Sim, sempre com o vinho verde, sim, daqui da região. Neste caso, vai ser o vinho de Quinta da Lixa, acompanhado o prato. Então eu te convido a vir conosco. Afinal, assim é Portugal, no momento gastronômico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Café Café é o local ideal para quem tem bom gosto, e também muito frequentado por personalidades do mundo político, artístico e empresarial de Portugal. E a nossa equipe ficou encantada com o atendimento 5 estrelas do seu chefe, Vitor Carvalho. Isso. Vitor Carvalho, esse é o famoso bacalhau premiado aqui de Felgueiras. Sim, este é o bacalhau de Felgueiras. Como ele é confeccionado? É uma camaraia no forno, com cebola, com azeite puro. Depois está lá há 15 minutos, há 20 minutos. Depois vem a febre de puré, que é um puré de batata esmagada com salsa. É acompanhado com grelos, com molho de vinagrete e espargos. Espargos, que é aqui uma produção de Felgueiras, que é acompanhado com o bacalhau. E as entradas? As entradas é uma mourazinha caseira, que é muito boa também. O presumo também. Tem aqui os pimentinhos, as azeitonas, tem aqui esta broa, que é uma broa doce. Doce? Doce. Harmoniza bem com os pratos. Sim, como com a moura e com os pimentos. E um vinho verde. Vinho verde. E a região. E a quinta da lixa. Que também servem para acompanhar o bacalhau. Quantos anos aqui, nesta casa? Vinte. O que lhe fez chegar a esse sucesso, a esse restaurante sempre muito premiado? O nosso esforço. O esforço da minha esposa, o meu, dos meus empregados. Todo o nosso esforço. Há um município de Felgueiras também, que nos tem ajudado muito. Muito, tem nos ajudado muito. E já me ajudou a ser das rios. Uma empresa familiar. Sim, uma empresa familiar. São três salões que vocês têm aqui? Sim, são três salões. Trabalho com reservas. Trabalho com reservas, ao fim de semana, durante a semana também, com grupos. E podemos constatar também que é visitado por diversas personalidades, seja artísticas, política, do futebol, não é? Sim. Sempre. E todos que poderão curtir quando estiverem fazendo férias, vindo do Brasil, visitando o Porto, o Norte e principalmente Felgueiras. Sejam bem-vindos. Assim é Portugal, a dica de um restaurante de excelência aqui em Felgueiras. Dos deuses. Obrigado, Sr. Capra. Obrigado a nós. Venha experimentar, saborear e sentir Felgueiras. Porque afinal... Assim é Portugal. Assim é Portugal.